Bom dia a todos. Eu primeiro queria agradecer ao Marcos, ao Guilherme, o convite para estar aqui e a honra para ser esse facilitador, esse coordenador desse debate à tarde. Quero dizer para vocês como eu vejo a RAPS. O Marcos aqui apresentou o que é a RAPS e eu vou dizer para vocês como eu vejo a RAPS. Primeiro, se isso aqui fosse o Congresso Nacional, o Brasil estaria muito bem, porque aqui vocês conseguiram montar uma seleção. Aqui tem pessoas que pensam o país e a política da forma que a política deveria ser. Porque política é algo muito nobre, é algo importante, é algo onde você pode construir soluções para melhorar a vida real das pessoas. E eu, pessoalmente, acho que não tem saída fora da política. E, para mim, é muito triste o momento que a gente está vivendo. Porque a gente está vivendo um momento muito perigoso, onde, além de resistências a governos legítimas por fatos que ocorreram, além disso, há um processo crescente na sociedade de criminalização da atividade política. onde o político, só porque ele está na atividade política, ele passa a ser um suspeito em potencial. E ele vira um réu tendo que provar a sua honestidade a cada dia. E, se a pessoa é honesta, a única coisa que ela não topa é ver sua honestidade em cheque. Eu já estou cedendo a minha vida para servir ao coletivo aqui. E ainda vou ser questionado? Ainda eu que vou ter que provar que eu sou honesto todos os dias? Então, isso se torna um desafio para todos nós, que fazemos política por vocação, por serviço à sociedade, de fato. A RAPS, na minha concepção, ela é um lugar onde se discute uma nova política, formas de fazer uma nova política, como você pode, na prática, com ações, construir isso que se chama nova política, e, além disso, um lugar onde você pode defender transversalmente entre os partidos, nos diversos partidos, aqui tem pessoas das mais diversas matizes ideológicas, mas defender que no Brasil nós tenhamos um desenvolvimento econômico levando em consideração a questão ambiental, a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade. Então, eu acho que essas duas coisas, eu acho que é a RAPS, na prática, pelo que eu conheci. Um lugar onde você discute uma nova política, uma nova forma de fazer política, não baseada apenas em palavras, mas em ações, em gestos, em mandatos diferenciados, onde você tem um nível de participação popular um pouco mais elevado, onde você possa ter insumos aí de coisas que a sociedade quer, mais democracia direta, mais democracia participativa, e, paralelo a isso, uma luta para que nós tenhamos, nesse país, um desenvolvimento econômico que leve em consideração à questão ambiental, à questão da sustentabilidade. É isso, é assim que eu vejo a RAPS. E fico feliz, Marcos, dessas pessoas estarem aqui, não conheço todas, mas as pessoas que eu conheço que estão no Congresso Nacional, eu diria que vocês, não só você, mas o Guilherme, e toda a equipe que está aqui, que fez a seleção, vocês todos buscaram a nata da política, a nata do Congresso Nacional. E acho que se a gente tem que fazer uma coisa com esse país, nos próximos anos, é recuperar para a sociedade o valor da política. Porque a sociedade precisa entender o valor que a política tem, porque senão nós vamos caminhar nesse país por um momento muito perigoso e, infelizmente, acho que não será positivo. Porque eu acho que se a gente deixar que a política seja xincalhada do jeito que ela vem sendo, a gente vai fazer com que pessoas de bem que estejam do lado de fora não queiram entrar e pessoas de bem que estão do lado de dentro pensem dez vezes por dia se devem continuar ou não. Abraço. Música